Como ó, tá cheio ó, olha aqui ó, dá pra ela comer, você quer o pote? Você quer o pote? Você quer o pote? Tá bom, agora pode aguardar o pote, tá cheio ainda aí, tá? Come, Belinha, tá bom, vai lavar a boca. Abre a boca, papai vê, deixa eu ver. Limpa a boca. Um, tá cheio.